A Nilce perguntou assim, eu tenho 73 anos, o que fazer para saber organizar meu financeiro? Cara, se vocês soubessem o quanto eu fico feliz de eu ver uma pessoa com 73 anos que está decidindo fazer diferente, sabe, eu fico muito feliz. Só que surge provavelmente para você a dúvida de, caraca, eu já estou com 73 anos, será que eu consigo, né? Será que o fato de eu já estar com uma idade mais avançada não vai me limitar? Então, assim, hoje eu costumo muito dizer para as pessoas que estão, eu tenho alunos que têm mais idade como você, vamos assim dizer, que começam a se organizar. A pergunta que norteia é que você sabe quando você vai sair dessa terra para ir para outro lugar, independente da sua fé, né? Você não tem essa certeza. A minha avó morreu com 94 anos, se eu não me engano. Se a gente colocar 73 para 94, nós estamos falando de 19 anos de vida, bem como você pode morrer amanhã, assim como eu também posso morrer amanhã, mesmo tendo 32 anos. Então, é claro que a sua, o seu caso, precisa ser levado em consideração. Então, eu não posso desconsiderar que você tem 73 anos, que talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade com tecnologia, que talvez uma planilha de Excel, com certeza, não vai ser a melhor ferramenta para você se organizar. Para você, muitas vezes, um papel e uma caneta vai ser muito mais eficiente do que uma planilha de Excel. Eu, da AGL, nem me lembro quando que eu dou planilha para os meus alunos. Eu não tenho o hábito de dar planilha, porque é planilha para quem gosta. Para quem gosta, tem, né? Eu, como educadora financeira, tenho que fazer, mas não é necessário. Uma caneta e papel resolve 90% da necessidade de uma organização financeira. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar às pessoas, assim, quando elas têm seus 50, 60, 70 anos, foi que você não se endividou, se enrolou financeiramente, porque você fez uma sequência de cagadas. Muito provavelmente, você queria dar uma se tomar vida melhor para a sua família, você queria deixar uma casa para os seus filhos, para a sua família, para os seus filhos terem um teto para poder morar, para não precisar ficar mudando de casa toda hora. Você quis reformar essa casa, quis pagar uma faculdade para um filho, quis comprar um carro para um filho, enfim, tantas coisas, e-mails que te trouxeram até aqui. E a mesma força, o mesmo ímpeto de força que você teve para fazer tudo o que você fez, construir tudo o que você construiu, porque com 73 anos você tem uma história, uma história. Então, com certeza você tem uma história com erros e tropeços e acertos, como de toda pessoa, mas você tem uma história. Você enxergando que, caraca, dentro eu estou viva, então eu posso fazer tudo o que depende de mim para não deixar dívida para quem ficar, para que quando eu vier a faltar, tudo o que eu construí vire pó por causa da dívida. Então, os principais cuidados, que eu entendo ser prudente para uma pessoa que já tem 73 anos, é realmente entender, cara, o que tem de patrimônio? Eu tenho uma aula que eu falo disso para os meus alunos. O que eu tenho de patrimônio? Casa, carro, e o que eu tenho de dívida? Como é que eu posso fazer para, em vida, eu deixar tudo o mais organizado possível para não deixar dívida para quem fica? Porque a pessoa que fica, ela não fica com a dívida. Na verdade, o que acontece é que o que você deixou de bens diminui do que você deixou de dívida. Então, muito provavelmente, se você deve 250 mil e você tem uma casa de 250 mil, o patrimônio vai virar pó. Então, começar a achar soluções para isso, se tem soluções para isso, tem formas de você preparar, se preparar financeiramente, para que você não deixe problema para quem fique e também não veja seu patrimônio todo embora para a mão do banco, três vezes mais do que deveria, porque você não começou agora. Então, o que eu recomendo para você é, tem solução, começa agora e aqui eu vou ser curta e grossa. Não faça esse caminho sozinha. Eu fico muito feliz que você me encontrou na internet, mas aqui eu vou ser direta. Não faça esse caminho sozinha. Eu recomendo que você busque ajuda. Eu sou uma das pessoas que tem uma solução, eu tenho um método. Não foi com a minha cara? Pode procurar outra pessoa, mas não faça esse caminho sozinha, porque você vai ter os desafios, sim, os desafios de tecnologia, os desafios de entendimento, do desafio de que as coisas não são quando lá você começou a usar crédito. Então, assim, tem vários desafios aí. A minha recomendação é não faça esse caminho sozinha, tá? Você pode ver que raramente eu falo isso aqui tão direto e objetivo, mas eu acredito que você ter ajuda vai tornar esse caminho mais rápido e menos sofrido. Acho que é essa a palavra que eu posso falar, tá bom? Tchau. Tchau.